Pessoal, primeiro eu quero agradecer a cada um de vocês porque foi uma honra exercer esse mandato de deputado federal, foi uma honra mesmo, representar aí 465.310 paulistas que acreditaram nos meus ideais, que acreditaram no meu trabalho, acho que foi uma experiência muito enriquecedora pra mim, o parlamento ele é uma escola pra quem tá disposto a de fato trabalhar como parlamentar, né, você tem acesso a técnicos inteligentíssimos, né, o concurso da Câmara ele é mais concorrido do que o Ministério Público, do que o Judiciário, então tem técnicos muito bons, isso sem falar nos técnicos de fora, nas audiências públicas, na chance que você tem, na experiência que você tem de falar com parlamentares e representantes do país inteiro, como você aprende a entender o ponto de vista do outro, como você aprende a compreender o país, a oportunidade de viajar o país inteiro e ver o quanto a gente tem de pobreza, o quanto a gente tem de desigualdade, o quanto a gente tem de problema estrutural que deveria ter sido resolvido no século passado ou no século retrasado, então todo o conhecimento, tudo o que eu aprendi, todo o contato que eu tive na comissão de trabalho, o que eu aprendi de direito administrativo, de direito trabalhista, o que eu aprendi na comissão de Constituição e Justiça, o que eu aprendi sobre finanças e sobre orçamento público na comissão de finanças e tributação, sem dúvida nenhuma eu saio desse mandato muito mais qualificado do que eu entrei, aprendendo muito melhor, debater, aprendendo muito melhor a negociar, aprendendo muito melhor a entrar com profundidade no debate, que é uma coisa que eu gosto de fazer, a entender o ponto de vista dos meus adversários, de quem discorda de mim, a entender quem está de mau caratismo, quem está com más intenções e quem de fato está defendendo as suas ideias de boa fé, mas só tem discordâncias com você, enfim, eu acho que esse processo todo, eu amadureci bastante, mesmo porque eu entrei muito jovem, eu fui eleito com 22 anos de idade e com 22 anos de idade você está amadurecendo e você está mudando a si mesmo toda semana, e eu ainda sou muito jovem, eu ainda mudo muito, eu ainda aprendo muito, eu ainda estou muito aberto a novas experiências, eu estou muito aberto ainda a aprender mesmo, a de fato amadurecer e a melhorar enquanto pessoa, eu acho que passar pelo parlamento foi uma coisa que com seus altos e baixos é algo que me orgulha ter representado vocês, e é uma coisa que me enriqueceu mesmo do ponto de vista humano, do ponto de vista de pessoa mesmo, eu me tornei uma pessoa melhor, mais madura, mais preparada a partir da experiência que eu tive no parlamento, a relatoria do licenciamento ambiental em dois anos, aprender praticamente tudo que há para se aprender sobre licenciamento, fazer as visitas às comunidades indígenas, fazer as visitas às comunidades quilombolas, conhecer hidrelétrica, conhecer mina, conhecer, enfim, empreendimentos no país inteiro, e ter experiências de fiscalização, por ser escoltado pela Polícia Federal para fiscalizar o hospital gerenciado pela milícia, experiências assim que com certeza marcaram a minha vida e que eu vou levar comigo para sempre, é uma bagagem assim acumulada que é uma coisa que ninguém me tira, mas eu estou fazendo esse vídeo para vocês porque, principalmente depois da minha participação no podcast com o Monarque, muita gente que tem me encontrado pessoalmente, o Uber, o entregador, o cara que me encontra na padaria, fala pouquinho em força, eu sei que está num momento difícil, mas siga em frente, né cara, sei que não é fácil, sei que está difícil, mas continue, 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 é coisa que eu mais tenho ouvido, né, quando eu saio na rua, e recentemente eu tive a oportunidade, né, de passar um final de semana com a minha família, com duas das minhas irmãs, com a minha mãe, com o Minato, que é meu chefe de gabinete, mas é praticamente da minha família, para quem não sabe, eu fiz o Colégio Técnico e Processamento de Dados em Limeira, né, que eu passei no vestibulinho da Unicamp, recomendo, aliás, quem quiser colocar seus filhos em E-TECs, em colégios técnicos, são ótimos colégios públicos, estudei Processamento de Dados, ele estudava Construção Civil e eu morei dois anos com ele, né, e eu chamei ele, ele estava estudando no Canadá, estava fazendo mestrado no Canadá, e eu chamei ele para o Brasil para fazer campanha junto comigo, acreditar num projeto, fazia algum tempo que a gente não se falava, mas acho que a gente tem o tipo de amizade que, mesmo durante muito tempo, né, essa amizade permanece, então ele veio, fez campanha, né, trabalhou para, pagou para trabalhar, né, porque a gente não tinha recursos, né, para conseguir pagar uma equipe e tal, principalmente durante períodos de pré-campanha, que você não consegue nem arrecadar, e recentemente, então, eu tive essa experiência, né, de estar com a minha família e da minha mãe me falar, né, que, primeiro que, desde a minha primeira eleição, né, minha mãe sempre teve muita preocupação com a minha saúde mental, né, ela falou, pô, Kim, se você não ganhar, não tem problema, cara, eu continuo te amando, você segue sua vida, você segue estudando, não é o fim, ela sempre teve essa preocupação, né, do baque, do tombo que eu pudesse tomar se eu perdesse a eleição, e agora, né, que eu passei esse tempo com a minha mãe, ela me disse, Kim, você sempre vai ter um espaço aqui dentro de casa, é, é, você sempre pode voltar, você sempre vai ser bem-vindo, eu não tenho nenhuma vaidade de dizer por aí que sou mãe de deputado, eu quero que você se lasque, ela falou, na verdade, quero que se foda, né, mas é uma pessoa, assim, que foi criada ali no interior do Pará, aí o pessoal fala palavrão mesmo, né, e fala égua, né, e manda se lascar e tal, e vem muito do que eu também faço na minha vida privada, né, claro que eu não vou ficar fazendo isso publicamente, porque não é meu papel como parlamentar, mas falando que se lasque tudo, se dane tudo, vem, estuda aqui, né, trabalha aqui, não vai faltar trabalho pra você, né, pôr rádio, jornal, escrever mais livro, advogar, abrir escritório, né, viver sua vida e tal, uma vida com mais calma, né, uma vida que você vai poder ganhar o seu dinheiro, que você vai, né, enfim, você vai poder estar mais próximo da sua família, ficar em Dayatuba, ficar mais próximo do seu sobrinho, das suas irmãs, né, das pessoas que você ama, dos seus amigos de infância, pô, tenham amicíssimos ainda do Colégio Candelária, né, com quem eu estudei, mantenho contato até hoje, lá em Dayatuba, que são muito, muito parceiros, enfim, ela basicamente tava tentando, né, me convencer a desistir, a parar, e eu refleti muito, né, nos últimos dias sobre isso, porque eu vi que na hora de apanhar, só sobra a gente mesmo, né, só sobra a família, só sobra os amigos mais próximos, muitas vezes as pessoas que tão lá pra te elogiar, pra te aplaudir, no outro dia elas tão lá pra tacar pedra, né, elas se jogam pelo sentimento de fúria da multidão, e não querem saber se tá certo, se tá errado, se acompanha aquele cara, se sabe a trajetória dele, se não sabe, e tá no finzinho do meu mandato, né, com um processo de cassação no Conselho de Ética e uma investigação, né, na Procuradoria Geral da República, por apologia ao nazismo, né, e uma representação na PGR, por causa de um estudo que eu mandei fazer pra me ajudar num projeto de lei, é uma coisa, assim, que pesa pra mim, porque pesa na reputação da minha família. Se fosse só pra mim, sério, se fosse só pra mim, eu tava pouco me lixando, se não tivesse o constrangimento de perguntarem pra minha família, poxa, filho investigado, não sei o quê, eu tava pouco me lixando, né, mas a família é um negócio que pesa, mas mesmo assim, e o banho de água fria que a gente levou politicamente também, o cenário político também não é bom, né, a perspectiva política que a gente tem também não é boa, né, a gente vai ter provavelmente aí o Lula ou o Bolsonaro no governo, e vai ser mais uma década perdida, vai ser mais uma década de retrocesso, vai ser mais uma década em que eu vou assistir de perto, né, nos estados, na ponta, o saneamento, o buraco, a desigualdade aumentando, né, a miséria aumentando, as mesmas corporações conseguindo as mesmas vantagens bilionárias no Congresso Nacional, e a esquerda dando tudo isso pra grandes bancos, dando tudo isso pra grandes corporações, e fazendo o discurso de que tá defendendo o pobre, e levando o voto do pobre com esse discursinho, com essa conversinha mole, e sujeitinho dizendo que tá a favor do povo, e usando o dinheiro do povo pra alugar BMW, sabe, pagando 15, 20 pau por mês, e bolsonaristas e dizendo cristão, né, conservador e patriota, e usando o dinheiro de orçamento secreto pra vender esse dinheiro de orçamento secreto, pra meter dinheiro de pobre no papo bolso, as perspectivas que a gente tem não são boas, sabe, nada indica que vai haver uma terceira via, que a gente vai conseguir fugir dessa polarização, e tudo indica, aliás, que vai ser uma eleição rasa, né, que vai ser uma eleição baseada em ataque, que vai ser uma eleição violenta. E eu decidi fazer esse vídeo, que pra mim é praticamente um pronunciamento oficial aqui pra vocês, apesar do tom pessoal, de dizer que eu decidi e eu refleti durante os últimos dias, e eu não vou desistir, eu vou seguir em frente, eu vou enfrentar o processo no Conselho de Ética, eu vou enfrentar as investigações na Procuradoria-Geral da República, eu vou apontar a hipocrisia de cada um desses que hoje apontam o dedo na minha cara, né, de falsos moralistas, né, que sempre, que sempre eu denunciei os seus escândalos de corrupção, que eu sempre denunciei as suas negociatas, e que agora quero utilizar esses pretextos baratos pra me derrubar. Eu vou defender a honra da minha família, e vou ser contundente, vou ser incisivo, respeitoso, eu acho que o respeito, entender quem de fato tá defendendo porque acredita, e quem tá defendendo porque é pilantra, foi uma coisa que me fez mudar muito do meu discurso, né, porque antes eu tinha uma mentalidade juvenil, tinha uma mentalidade infantil, de quem, né, discordasse de mim em relação ao petismo, ou era canalha, ou era muito burro, então eu tinha razão, eu tava com a razão, e isso é um sentimento de arrogância juvenil, que eu não tenho mais, mas isso não tira a minha dureza, a minha firmeza, isso é incisivo, principalmente com quem eu sei que é mal intencionado, principalmente com quem eu sei que é canalha. Mas pra seguir, e eu vou disputar a reeleição, pra seguir nessa luta, eu vou precisar da ajuda e do engajamento de cada um de vocês. Eu sei que tá difícil, eu vejo muitos comentários de gente falando, pô, nem vou votar, porque não tem alternativa. Eu aprendi nesses quatro anos de parlamento que a gente não vai mudar o Brasil nos próximos 10 anos, a gente não vai mudar o Brasil nos próximos 20 anos, não vai haver uma grande revolução, não vai haver um grande salvador da pátria que vai mudar as coisas. Eu acreditei, eu acho que do MBL foi um dos mais ingênuos, né, em acreditar que... Não que o Bolsonaro fosse o cara mais preparado do mundo, mas que o peso do cargo e que a equipe que ele tinha escolhido ia fazer com que ele fizesse um bom governo e que a gente fosse viver um momento de crescimento econômico, de crescimento da direita e por aí vai. Eu fui tolo, eu fui ingênuo, mas essa experiência, esse tombo no meu primeiro ano de mandato foi importante pra eu entender que os problemas estruturais que a gente enfrenta não vão ser resolvidos da noite pro dia. A gente precisa construir base, a gente precisa eleger vereadores, prefeitos, a gente precisa estar construindo dia a dia, fazendo a nossa luta dia a dia pra resistir. A gente não tá no momento de tomar o poder e implementar projeto, não. A gente tá no momento de conter danos, a gente tá no momento de conter autoritarismos, a gente tá no momento de denúncia, de denunciar escândalo de corrupção, de denunciar canalice, de denunciar atentado contra a democracia, é essa a nossa posição. E eu acho que essa deve ser a posição de todos os pré-candidatos liberais, de todos os pré-candidatos conservadores, de todos os pré-candidatos que sejam coordenadores do Movimento Brasil Livre, que nós vamos lançar. E por isso, eu fiz esse vídeo pra dizer pra vocês que eu vou seguir em frente, sim. Eu não vou, apesar de ter gente tão próxima, né, me dizendo pra parar pelo meu próprio bem, pra desistir, pra largar, eu vou seguir em frente, é isso que eu acredito. Eu acho que a partir do momento que você desiste, cria-se um cinismo, cria-se uma semente de coisa ruim em você, porque se você não luta mais, significa que não vale a pena, e se não vale a pena, cara, não tem mais valor moral, não tem mais princípio, a comunidade que você vive, as pessoas que você gosta, as coisas perdem o sentido, porque você desistiu de lutar por todas elas. E eu acho que é isso que me move, eu acho que é isso que me mantém aqui, é isso que me mantém de pé, e é por isso que eu vou seguir em frente. Porque eu sei que todos nós, que estamos enfrentando todas essas dificuldades, que hoje é um dos melhores momentos pros canárias, que os canárias estão enchendo bolos, que os canárias estão ficando ricos, estão ficando famosos, estão dando entrevista na Globo, que os canárias estão num momento de poder e de aparição pública e de fama e de popularidade muito grande. Mas um dos aspectos, um dos principais aspectos, aliás, de você ser um conservador, e politicamente eu me considero um conservador, é o realismo, é você tratar com dada realidade. E a realidade é que a realidade não é justa, o bem nem sempre vence o mal. Winston Churchill perdeu a eleição, depois de ter livrado o mundo de ser nazista. Ulisses Guimarães, você pode criticar a Constituição, mas sem dúvida nenhuma ela foi um avanço institucional pro nosso país. Terminou em sexto na eleição pra presidência da República. Essas e várias outras histórias nos mostram que nem sempre o sujeito que faz algo bom, que deixa um legado positivo, tem um grande final glorioso, né, ou é reconhecido por aquilo que ele faz. Mas o que importa é o que ele fez, é o legado que ele deixou. Então, a realidade não é justa e a gente precisa aceitar e lidar com isso. Nós não estamos vencendo e nós não vamos vencer no curto prazo, nós precisamos aceitar e lidar com isso. Mas deixar de votar é abrir mão da única esperança que a gente tem de construir uma base pra esse país, que é construir uma frente de resistência no Congresso Nacional, seja o petismo, seja o bolsonarismo. Porque se a gente deixar a oposição pra esquerda, vai ser essa oposição tosca e que só retroalimenta o bolsopetismo que a gente tá acostumado nos últimos 3, 4 anos. Se a gente deixa a oposição ao PT pro Bolsonaro, aí que o PT nunca mais sai do poder. Aí que o PT usa o Bolsonaro, né, da maneira mais fácil possível, como um instrumento, como uma muleta, pra se manter o poder. Ó, tô aqui, mas lembra do medo do Bolsonaro? Lembra do governo Bolsonaro? Lembra das 600 mil mortes? Lembra do aumento da miséria? Lembra do aumento da desigualdade? Lembra da inflação? Vai ser sempre um fantasma que o Lula vai usar pra se manter no poder. Então a gente não pode deixar nenhum desses lados terem protagonismo na oposição. Nós precisamos ser a oposição. Como nós fomos à oposição durante o governo Dilma, quando o PSDB não tinha coragem de fazer oposição. Quando o PSDB não tomava o seu lugar que era de direito, nós demos os nossos votos. O PSDB, o Aécio, fazer oposição dura a Dilma. O que eles fizeram? Tiraram férias. Defenderam o impeachment? Não. Defenderam uma cassação que eles sabiam que não ia pra frente. Nós precisamos tomar de volta a oposição pra nós. Esse tem que ser o nosso projeto. Não é um projeto fácil. A gente vai ter perseguição? Claro que vai ter perseguição. Eu tô sendo investigado. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ser investigado. Quando eu era criança, eu olhava na televisão, investigação, e falava, bom, só é investigado quem é culpado de alguma coisa. Hoje eu vejo que não. Hoje eu vejo que você tem um instrumento de destruição política nas mãos do presidente da República, que é a Polícia Federal, que é a Procuradoria Geral da República, pra destruir os seus inimigos políticos. Eu não tenho dúvida de que Lula ou Bolsonaro ganhando, ano que vem tem uma operação contra mim, tem uma operação contra o MBL. Nunca vão achar nada. Podem tentar plantar alguma coisa, mas nunca vão achar nada. Agora, vão fazer, vão desgastar. Porque até sair assim, seis meses, oito meses, um, dois, três anos depois, sair a sentença dizendo que a gente não fez nada, o estrago já tá feito. E é isso que eles vão fazer. E é por isso que a gente precisa lutar com tanta veemência contra esses dois projetos corruptos e totalitários de poder. Porque se a gente não fizer isso, se a gente não cumprir esse papel e tomar o papel de oposição pra gente, ninguém vai fazer por nós. É isso, gente. Obrigado. Estamos em guerra. Petistas e bolsonaristas se organizam para defender seus líderes corruptos e repetir as mesmas velhas mentiras que você já sabe. O Brasil, refém de Lula e Bolsonaro, se depara com sua pior eleição. Mas a pergunta que importa é a seguinte. O que você vai fazer em relação a isso? O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. Como todo exército, temos a nossa vanguarda. E nessa guerra, essa é a nossa. Inscreva-se em academia.mbl.org.br